E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou falar sobre a misteriosa ilha de Vanaheim, conhecida por ser basicamente o lugar de descanso final dos dragões. Mas calma que não é só isso, porque ainda nesse vídeo eu vou entrar mais a fundo nesse tema, explicando teorias, comentando diversas coisas e ainda por cima eu vou tentar revelar alguns segredos por trás dessa enorme ilha. Esse foi um dos assuntos que gerou muita repercussão lá fora, onde muitos canais gringos fizeram diversos vídeos explicando o que estava por trás dela e por esse motivo eu tô sendo um dos primeiros aqui no Brasil a abordar esse tema de uma forma não superficial. Lembrando, se você gostar já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações pra me motivar a trazer mais conteúdos interessantes aqui pra vocês. É isso, fica aí comigo que logo após a intro vocês vão conhecer tudo sobre Vanaheim. Bom pessoal, basicamente, pra quem não conhece, essa ilha apareceu pela primeira vez na série Dragões Corrida Até o Limite, lá no episódio 5 da quinta temporada, onde os gêmeos desobedecem uma ordem do Soluço e seguem um erupitidão até Vanaheim, que até então era um lugar proibido para os humanos. E aí já começa a gerar um pouco mais de dúvidas, porém lá na temporada 6, no episódio 11, eles visitam novamente a ilha após um ataque feito pelos caçadores. Então como já sabemos as aparições dela na série, conseguimos imaginar algumas coisas, como por exemplo, pra que serve Vanaheim? Eu sei que já foi falado diversas vezes na série, e com certeza muita gente já sabe, mas pra quem nunca assistiu Corrida Até o Limite ou nunca ouviu falar, Vanaheim é o lugar de descanso final dos dragões, um espaço gigante semelhante a um cemitério barra hospital, onde os dragões que estão doentes ou perto da morte viajam por horas até chegarem lá, pois quando chegam são acolhidos pelos chamados Guardiões de Vanaheim, que são os dragões sentinelas. Eles são responsáveis por cuidar desses dragões doentes e principalmente carregam o fardo de protegerem a ilha com suas vidas. E agora que vocês sabem do que se trata essa ilha, um fato que até hoje causa muita dúvida nas pessoas é aquele enorme esqueleto que fica em uma das entradas. E até uns anos ninguém realmente sabia de que dragão era aquela loçada, e mesmo estando bem fácil de saber, muita gente decidiu investigar mais a fundo. E então chegaram à conclusão de que aquele enorme esqueleto era simplesmente de um besta implacável, onde muita gente teorizou que pelo tamanho podia até mesmo ser um besta implacável Ásia de Titã. E embora eu já sabia disso há muito tempo, é claro que eu não ia deixar de comentar com vocês. Antes que chegue alguém aí nos comentários achando que não é um besta implacável, já foi explicado pelo próprio roteirista do episódio que aquela loçada é sim de um besta implacável que morreu ali há centenas de anos. E depois dessa explicação eu me perguntei por muito tempo se a ilha de Vanahai surgiu após esse alfa descansar lá, ou se a ilha já existia quando ele chegou. Isso foi uma das minhas maiores dúvidas em relação ao esqueleto. E eu acho que antigamente, há mais ou menos uns 100, 200 anos, aquele lugar era apenas um enorme monte de areia. E após esse besta implacável chegar lá, ele meio que tornou esse lugar sagrado. E de acordo com o tempo, muitos dragões foram indo pra lá também. Após entenderem que se um alfa partiu dessa pra melhor, aquele seria o melhor lugar pra eles ficarem. Mas mesmo assim, essa minha teoria é cheia de furos, porque também temos que lembrar do sentinela. Será que eles construíram a ilha ou apareceram depois com o tempo? E essa questão é fácil de solucionar, porque lá no Guia dos Dragões que eu fiz sobre o sentinela, eu citei que esses enormes guardiões são capazes de viver por milhares de anos. Então é bem provável que eles tenham construído a ilha ou tenham conjurado ela como um templo para os outros dragões. Lembra daquela pergunta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, a pergunta agora vai ser quem veio primeiro, a ilha ou o sentinela? Galera, pelo fato de ser milhares de anos, eu tenho uma teoria de que Vanaheim era um lugar comum, assim como qualquer outro do arquipélago. Porém, os sentinelas eram os únicos dragões que habitavam esse espaço, e por algum motivo resolveram transformar essa ilha em um tipo de cemitério, para que os dragões pudessem descansar em paz, e toda vez que alguém chegasse com algum tipo de doença, eles tentariam ajudar de alguma forma. Assim, vários e vários dragões começaram a procurar esse lugar como forma de refúgio, onde o primeiro a aparecer lá teria sido um besta implacável no final de sua vida. E assim como o tempo, a ilha em si foi se construindo em cima dele, e até que essa teoria faz sentido, porque se analisarmos bem, conseguimos reparar que esse gigante esqueleto realmente se parece com o besta implacável. E dá pra ver que ainda resta metade dele, como se ele estivesse degradando com o tempo, que é bem comum de acontecer, e isso tudo que eu disse é a minha opinião, beleza? Então se você não concorda ou tem uma teoria melhor, coloca aqui nos comentários, porque eu sempre leio todos, e a melhor teoria eu vou estar fixando, para que todos possam ler e discutir as dúvidas sobre esse santuário. Agora, o que muita gente não sabe, é que Vanaheim não é apenas uma ilha de como treinar seu dragão. Lá na mitologia nórdica, esse lugar é considerado um dos nove mundos, e é conhecido por ser o lugar de repouso dos Vanir. Mas Lucas, o que são os Vanir? De uma forma mais simples, eles são os maiores deuses benevolentes relacionados à agricultura e à natureza. No caso, Vanaheim, na mitologia, é então um lugar de paz, que transmite tranquilidade e é protegido por esses deuses. E se compararmos isso com a ilha de corrida até o limite, percebemos pequenas semelhanças entre as duas Vanaheim. Enquanto uma é protegida pelos deuses, a outra é pelos sentinelas, que desempenham o mesmo papel, levando em conta também a característica de ser um lugar afastado. No Como Treinar o Seu Dragão, a ilha se encontra no arquipélago bárbaro, enquanto na mitologia nórdica, ela se situa em Asgard, no ponto mais elevado do universo. Vanaheim também apareceu diversas vezes no universo da Marvel, só que como eu não conheço muito, eu não vou explicar pra vocês, beleza? Bom, tirem suas próprias conclusões, e principalmente, espero que tenham entendido essa relação das duas Vanaheim. Pessoal, retornando à corrida até o limite, foi dito pelo Perna de Peixe que aquela ilha era o lugar de descanso final de todos os dragões. Mas isso não tá certo, porque pensa só, se for realmente de todos os dragões, como isso explicaria o fato dos sentinelas nunca terem visto um Fúria da Noite? Não faz sentido, né? A única explicação seria que Vanaheim não é o único lugar de descanso de como treinar o seu dragão. Mas além disso, não podemos esquecer do que o Grimmel disse lá no terceiro filme, que ele caçou todos os Fúrias da Noite e o Banguela era o último da espécie. Então chegamos à conclusão de que nenhum Fúria da Noite foi para Vanaheim, porque basicamente nenhum conseguiu chegar no estágio final da vida, porque foram caçados antes, e se for isso mesmo, é realmente bem triste. Mas calma que é apenas uma teoria. Mesmo o Grimmel dizendo que caçou todos, menos o Banguela, isso não faz tanto sentido, porque se o Banguela conseguiu fugir, por que os outros não conseguiriam, né? Essa ilha também apareceu em vários jogos da franquia, como por exemplo no Dragões A Ascensão de Berk, onde inicialmente era chamada de Ilha Sentinela, e logo após uma atualização, passou a ser chamada de Vanaheim, pelo motivo da série também ter colocado esse nome. Então claramente dá pra ver que é provável que muitos dragões nem chegaram a aparecer por lá, então é uma ideia a ser pensada. E mesmo que tenham outras ilhas com a mesma função de Vanaheim, uma coisa que vocês têm que saber é que ela foi uma das ilhas mais antigas desse universo, e foi se moldando ao longo do tempo, e vai continuar lá por muitas e muitas eras ainda. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado do assunto de hoje, sobre essa ilha misteriosa e cheia de mitologia. Em muitos vídeos eu cheguei a dar uma breve explicação, mas eu nunca parei pra fazer um roteiro explicando basicamente tudo sobre ela. Então se você gostou e quer mais vídeos como esse, deixa o seu like pra me saber que você realmente gostou. Lembrando, assista também os outros vídeos do canal e me siga no Instagram, o arroba vai tá aí na tela, e lá eu também posto coisas sobre como treinar o seu dragão. Se você quiser tirar alguma dúvida ou simplesmente quer fazer novas amizades, o link do meu servidor no Discord estará aqui embaixo na descrição. É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!